O Conselho Federal de Medicina restringe o uso do canabidiol. O CFM também proibiu os médicos de divulgarem o produto que é extraído da planta da maconha e utilizado no tratamento de doenças. Vitor Hugo Salina. De acordo com a resolução do CFM, do dia 11 de outubro, o uso da substância deve ser feito exclusivamente para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias às terapias convencionais na síndrome de Dravet e Lenox e Gaston, e no complexo de esclerose tuberosa. Com isso, os médicos estão proibidos de ministrar o medicamento em outras terapias e de prescrever a cannabis in natura e de outros derivados para o uso medicinal. A decisão também impede que os profissionais promovam cursos e palestras fora do meio científico abordando o uso do canabidiol. O texto também determina que os pacientes tratados com as substâncias ou os responsáveis legais deverão ser esclarecidos sobre os riscos e benefícios do remédio. A decisão considera, entre outros pontos, o zelo na atenção do médico com a saúde do paciente, a competência do Conselho Federal de Medicina para editar normas e definir o caráter experimental do procedimento no Brasil, e cita uma necessidade de controle tanto dos pacientes quanto dos profissionais envolvidos com a terapêutica do uso do canabidiol. Essa resolução deve ser revista no prazo de três anos. O CFM alega que tomou a decisão porque a substância teve resultados negativos para as demais situações clínicas que ficaram de fora da autorização. Nesta sexta-feira, a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide divulgou uma nota afirmando que milhares de pacientes podem ficar sem amparo legal para continuar os tratamentos que são eficazes para as patologias que possuem. A entidade disse ainda que está em busca de informações jurídicas sobre a restrição. A Anvisa liberou a importação de dois elementos da maconha em 2019. Atualmente, 18 produtos à base de cannabis têm aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A substância também tem sido utilizada de forma experimental em quadros como doenças de Parkinson, Alzheimer, distúrbios de ansiedade, do sono e do movimento. O زamento O زamento O زamento Obrigado.